Música Fala pessoal, vídeo rápido pra vocês hoje Hoje eu vou ensinar vocês como trocar a cor desse ledzinho aqui, tá vendo? Ele pode ser do alarme, ele pode ser do antifurto Ou qualquer outra coisa que seja Tá vendo que ele é um ledzinho pequenininho? Ele é um led 3mm, certo? Então as vezes esse led é vermelho, pessoal E o teu painel aqui, ele é todo azul, tá vendo? O teu painel é azul, o teu rádio é azul, as cores são azuis Mas tem o ledzinho vermelho que te atrapalha Então eu vou ensinar você como deixar da cor do seu painel Vamos deixar ele azul, mas também você pode deixar ele branco, rosa, verde Da cor que você quiser, certo? Então um videozinho rápido pra vocês Só pra gente fazer a cor, trocar a cor aí do seu led Seja ele é de alarme, antifurto ou do que for, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal Eu vou puxar ele aqui, vou tirar ele da coluna Ele tá só na borracha ali, certo? Isso que não é do alarme, do antifurto Vou só tirar ele aqui da coluna Pra eu poder trabalhar melhor com ele, certo? Então, aqui já dá pra não trabalhar Já até soltou aqui, ó Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar Tirar esse led daqui do local Vou deixar só os dois fiozinhos Tá certo? Pessoal, então eu tirei o led dali, ó Já os fiozinhos estão aqui, ó Positivo e negativo Soltei ele um pouquinho aqui da coluna Pra eu poder trabalhar melhor, certo? Então já tá aqui, ó Agora eu vou mostrar pra vocês qual led que eu vou colocar aqui E qual é a regrinha que eu vou seguir pra que esse led funcione bem Certo? Então eu trouxe aqui pra bancada o led, pessoal Esse aqui foi o led que eu tirei lá, certo? É o led que tava Tá vendo, ó Então o que a gente vai ter que observar aqui, pessoal? Esse led que tava lá, ó Primeiro porque vocês entendam Todo led pra ele funcionar Ele tem que ter um resistor, certo? Por que que ele tem que ter um resistor? Porque geralmente esses leds aqui Eles são... A amperagem dele é muito fraca, certo? Então pra ele suportar sem queimar Você tem que ter um resistorzinho pra ligar ele em 12 volts Que é a energia do carro, certo? Então o que que acontece? Esse led eu tirei de lá, ó Tava lá no alarme, no antifurto, ó E o que que a gente vai ter que reparar aqui É se no positivo dele tem um resistor Esse aqui não vai ter por quê? Porque ele vem da caixinha do antifurto E o resistor tá dentro da caixinha Antes de subir pra fiação, certo? Então se eu tirar daqui lá, ó E o resistor não tiver aqui, ó Se eu ver que ele tiver sem o resistor aqui, ó Aí eu posso pegar um ledzinho desse aqui, ó Que é o mesmo 3 milímetros, tá vendo? E colocar ele direto, certo? Então eu posso colocar do jeito que tá aqui, ó Só que o meu led, pessoal Diferente da lâmpada Da outra lâmpada do carro O led ele tem positivo e negativo, certo? Ó E como que eu identifico no led Quando ele é positivo e negativo? Se você olhar aqui, ó Ele vai ter uma perninha que é maior que a outra, ó Tá vendo? Ele vai ter uma perninha que é um pouquinho maior que a outra Certo? Então essa perninha aqui vai ser o positivo E essa aqui vai ser o negativo Se eu pegar um led e tiver que ligar um resistor no led Eu vou ligar ele na perninha positiva Certo, pessoal? Aí eu posso colocar em qualquer lugar Que ele vai acender no 12 volts Tranquilo? Não sei se vocês entenderam Ficou claro pra vocês Mas como aqui, ó Na minha No meu led, lá Que eu tirei do alarme Um led de 3 milímetros Só podem ver que ele é do mesmo tamanho Ele não tem o resistor aqui Então eu posso colocar tranquilo Sem o resistor também Certo? Aí vem outra questão, pessoal Eu tenho esse led aqui, ó Que ele é o azulzinho Opaco, vamos dizer assim Ele vai acender fraco E depois eu tenho aqui um led azul também, ó Também tem positivo e negativo Ele é branquinho, ó Só que esse aqui é alto brilho Certo? Então eu posso colocar qualquer um desses dois aqui, ó Os dois são azul Certo? Então, pra ficar melhor lá Eu vou colocar esse aqui, ó Uma que ele não vai aparecer Porque ele é transparente, certo? E quando ele acender Ele vai acender o azul alto brilho, certo? Então vamos substituir Esse ledzinho aqui Que estava lá no carro Por esse ledzinho aqui, ó Lembrando que eu não vou precisar Colocar o resistor Porque a fiação lá já está com o resistor Então eu tirei aqui, ó Sem resistor Eu vou colocar também Sem resistor, certo? Então eu só vou colocar aqui Positivo e negativo lá E depois eu vou soldar Ou se vocês não tiverem solda Vocês vão isolar bem isoladinho E vai estar pronto o serviço, certo? Então agora eu vou levar lá no carro E vou mostrar pra vocês Como que instala Pessoal, então agora eu vou colocar o led aqui, ó No fio, ó Só que antes de eu colocar o led Eu vou passar dois termo retrátil, ó Eu vou isolar com termo retrátil Eu não vou fazer solda, certo? Então eu vou colocar um termo retrátil aqui no positivo, ó Só pra mim facilitar o isolamento, certo? Antes de colocar o led, pessoal Quem for usar o termo retrátil Quem não for usar não precisa E vou colocar um termo retrátil aqui também no positivo Certo? Feito isso, ó Eu vou vir com o ledzinho, ó Vou achar a ponta maior E vou colocar no meu fio vermelho Que é o positivo, ó Certo? Vou vir fazer uma emenda normal aqui, pessoal O fio do led é bem molinho Então eu vou vir aqui, ó Fazer uma Ó Vou deixar de modo que eu posso colocar dentro do termo retrátil, ó Tá vendo? Depois eu trago aqui o termo retrátil de volta Termo retrátil, pra quem não sabe, é só uma fitinha que faz o isolamento A partir do momento que você aquece ela, certo? Então eu vou vestir aqui, ó Com o termo retrátil, ó Tá vendo? Ó Agora eu só abro ela aqui, ó E eu venho aqui com o isqueiro, ó E vou aquecer ela, ó Tá vendo? Ela vai se moldar ali No meu... Ó Tá vendo? Então essa perninha eu já isolei, certo? Agora eu vou vir aqui Vou emendar a outra perninha Que é o negativo E também vou fazer o isolamento através do termo retrátil Ó Emendei Vamos colocar aqui, ó Vamos passar o termo retrátil também E vamos da mesma forma aquecer, ó Tá vendo, pessoal? Fazendo esse processo aqui, ó Ele já vai estar pronto Certo? Então agora a gente já pode testar Vamos ligar lá pra ver se o LED vai funcionar Aí, pessoal, tá vendo? Não dá pra ver por causa da claridade aqui Deixa eu fechar um pouquinho aqui, ó Mas ele ficou um LED de alto brilho Na cor azul Sem eu ter usado ali o... O resistor no positivo Tá vendo? Então agora eu vou passar ele aqui na coluna Vou montar ele certinho ali E eu já mostro pra vocês como que ele vai ficar Montado no carro Pessoal, então o serviço finalizado aqui, ó Meu LEDzinho ficou aqui, ó Bem na coluna onde eu costumo deixar Pra mim ver quando que o meu antifurto tá ligado Certo? Então o meu carro não... Ele não liga se o antifurto não tiver ligado Certo? Então eu troquei a luzinha aqui, ó Era aquela vermelha que vocês viram no final No começo Agora ele está com uma luzinha azul, certo? Então vamos ver como que ficou, pessoal Vou apertar o botão de segredo, ó Olha lá, ó Tá vendo? Ele já mudou agora Não é mais aquela luzinha vermelha É a minha luzinha azul E o bom de tudo agora É que ele ficou combinando com o meu painel, pessoal Porque o meu painel também é azul Certo? Não estão conseguindo ver agora, ó Mas o meu painel também é azul Esse painel também é feito, pessoal, certo? Então se você quer saber como que eu fiz esse painel Vou deixar aqui em cima, ó No vídeo, ó Vou deixar aqui o vídeo Pra que vocês vejam como que eu fiz também esse painel, certo? Então agora está combinando o meu painel Com a minha luzinha aqui do antifurto, certo, pessoal? Então esse foi mais um serviço aí Um serviço simples, mas espero que tenha servido pra você aí Fica até um pouquinho mais bonito, né, pessoal? Então obrigado pra você que assistiu esse vídeo Obrigado pra você que é inscrito no canal Se ainda não é inscrito, se inscreva Deixe seu like e dê essa força pra nós aí, beleza? Mais uma vez, muito obrigado Fiquem todos com Deus e até a próxima